Oi, não é você que queria aprender como é que faz desenhos em quadrinhos? Então me acompanha agora, vou fazer aqui uma... Vou mostrar a minha tela de trabalho e vou contar como é que eu faço mais um esboço das minhas tiras de esmigonautas. Bom, a história já está composta, está escrita num papelzinho à parte, né? Uma anotação, um bilhete onde eu anotei a ideia da piada. Eu começo botando minhas linhas de texto, minha grade de texto, e vou marcando o texto dos balões. A primeira parte aqui da ideia. Eu gosto de botar o texto antes porque quero prever o espaço dos balões. Acho que faz parte de prever tudo que é elemento gráfico da história. Aí, curiosamente, são dois balões para o mesmo personagem. Então por que eu não escrevi num balão só, né? Porque eu queria dar uma impressão meio de insistência, porque a piadinha tem a ver com isso. Uma insistência, uma repetição, então são dois balões, não um só. Aí tem a resposta e o quadro maior, que é o fim da piada, o fim da historinha. Estou marcando ali a parte, porque ali o chão é lava, literalmente. Aí também é o mesmo texto, é uma frase que eu vou dividir em dois balões. Aí o motivo é outro. São dois balões até que unidos, assim. Não são separados, são unidos, mas eles estão em duas partes, porque é assim que vai ser lido no Instagram, sabe? No Instagram a gente publica os quadrinhos, esse quadrinho aí, o último quadro, que é longo, vai ser publicado em dois pedaços. Então você vê a primeira parte da esquerda, tem um balão. Depois você vai ler a parte da direita do quadrinho. Então eu gosto de botar um balãozinho já na parte da direita, na metade direita do quadro. Porque é assim que a gente publica lá no Instagram. Bom, então parte para o esboço do desenho. O fundamental dessa parte do esboço é, eu diria que a composição, ou seja, achar espaço para tudo que tem que ter no quadrinho, que é significativo, que faz parte da história. Primeira coisa então é composição. É, ó, a barbeiragem aí, ó. A barbeiragem acontece toda hora. Mas é arrumar espaço para tudo, para a composição. Que caibam as coisas no quadrinho. Você tem que arrumar os elementos necessários, que tem significado na história. Tem que arrumar dentro do quadrinho, dentro do espaço, para ficar tudo legível, né? E em segundo lugar é a expressão. Em segundo lugar é assim, o que o personagem vai estar fazendo. Como é que ele mostra o que aconteceu na história? Ele mostra principalmente pela expressão facial, pela expressão corporal, a atitude do corpo. Então é isso que é a parte que você tem que fazer o esboço, fazer um estudo. Você pode, se tiver dúvida, apaga, faz de novo, muda de tamanho, né? Aí eu estou fazendo essas linhas de tipo perspectiva para marcar supostos instrumentos, ou máquinas, né? Instrumentos dessa nave espacial que tem na história. Agora, o segundo quadrinho que eu vou fazer, que se usa a fazer, eu vou copiar o primeiro e repetir. Mas não é repetir totalmente, né? Se fosse repetir totalmente, é chato, é maçante, né? Mas é bom, é muito como mentira, você repetir a base toda e mudar um detalhe, alguns detalhes. É muito comum na tira, os personagens vão passando de quadrinho em quadrinho e as coisas são muito parecidas, exceto o que é importante. Então você ressalta o que é importante se você mantiver a base igual. Isso é uma técnica, né? Então eu comecei a mudar aí, especialmente. A base é igual, o cenário é igual, a posição da cabeça é igual, mas a expressão facial e do corpo, que são os braços, eu tentei mudar. A boca é outro, o olhar é outro, para dar uma entonação, né? A personagem mudou um pouquinho a sua emoção ali. Nesse caso também, é legal pegar a cabeça, copiar e virar horizontalmente. E uma inclinadinha, porque é muito importante aí é achar a naturalidade do corpo do personagem, do boneco. Vamos chamar de boneco. Eu vou dar uma corrigida ali. Imagina, sempre imagina o que seu corpo estaria fazendo se você fosse o personagem, para desenhá-lo. Se você fosse virar, alguém te chamou, se você é o piloto da nave, alguém te chamou lá do lado, para trás, você vira-se para falar com a pessoa, e no caso é a irmãzinha dela. O que vai acontecer com o seu corpo? Você se vira e vira só a cabeça? Não é natural. Se você mudar só a cabeça, você não é coruja, né? Não vai... Não é natural. Então, eu comecei a apagar e fiz o braço de novo e decidi que ela tinha que apoiar a mão no braço da cadeira. assim, isso seria mais natural. Se você fosse se virar para trás, você ia virar o tronco também, não só a cabeça, o tronco também. Então, o ombro, o braço, ia virar. E aí, fiz mais alguns ajustes, porque depois eu tenho que desenhar, então, tem que ficar com mais clareza o... a flecha do balão exatamente direto para a boquinha de quem está falando, para dar mais clareza. E completando o espaço com mais máquinas, instrumentos, para dar uma ideia de nave espacial, né? Que os instrumentos ficam muito em torno do piloto. Agora, passando para o último quadro, que é um quadro mais... um quadro com mais detalhe, mais cenário, é um quadro longo, né? Ele... ainda corrigindo, é uma coisa de deixar bem claro para depois passar. Esse quadro, eu preciso fazer um... a nave e ir chegando perto de um planeta, um planetóide, né? Um planeta pequeno, a nave tem que estar meio flutuando, como fosse um helicóptero, né? Ela não vai pousar no planeta. Por quê? Porque o planeta, o chão é lava. Eu preciso da nave, eu preciso da escotilha aberta e as duas meninas olhando para fora, porque elas chegaram no tal planeta em que o chão é lava. Então, tem a nave. Eu vou fazer uma curvatura ali para se representar o planeta. vai ter pouco detalhe, então, é só a cabeça, praticamente, porque está pequenininho, né? Não vai ser visto em muito detalhe, né? É um... esse desenho... o principal é o... o espaço aqui, o principal espaço tem que ser o planeta, o chão do planeta. Eu ia fazer uma asa, mas aí a asa parecia que estava pousada no planeta, então, eu tirei. Não vou deixar a nave flutuando mesmo. Então, o chão é lava e tem pedras em cima da lava, como é a brincadeira, né? São de pedras, é... aleatório ali, detalhe das ondinhas de lava, não sei como é que eu vou pintar isso depois. Eu acho que vai ter essas fumacinhas, é interessante, um cenário de lava ter vapor, né? E acho que depois eu fiz um pouquinho de céu para dar uma ideia mesmo de espaço aqui. Isso é um planeta, né? Exterior, distante e tal. Então, sempre estudando, esboçando as coisas. O que estiver ruim, refaz, apaga rapidamente, tenta de novo, muda de posição. Mas aí, não terminou, teve intervalo, eu recomecei porque eu achei que deveria mudar um detalhe desse quadro final. Aí, eu peguei para ver isso porque eu achei, não está claro a brincadeira do chão é lava. Não basta ela aparecer ali, olhar, porque, imagina, quem não conhece a brincadeira do chão é lava, o que eu poderia fazer? Para botar um balão da menina falando assim, ah, para ali naquele planeta porque eu quero brincar que o chão é lava, então eu vou tentar andar só nas pedras para não cair na lava quente, não me queimar. ok, imagina se eu fizesse um balão com isso, um quadrinho só com isso, seria amassante, está explicando demais. Agora, eu posso explicar um pouco com o desenho. Então, eu decidi fazer, a menina não é pendurada, já pendurada na escotilha, o que é engraçado é que ela está correndo um certo risco, também é engraçado criança correr risco, porque, a gente sempre diz que a criança não pode correr risco nenhum, nenhum, é assim, é a tese da sociedade. Mas, ela está começando a brincadeira, ela está se esticando, esticando o pezinho dela para pisar na primeira pedra para poder começar a brincar. Com isso, sem dizer palavra nenhuma a mais, está mais evidente que ela vai, ela pousou, pediu para a irmã pousar no planeta porque ela quer brincar de o chão é lava. E como é que brinca? Tentando andar nas pedras, não pode cair na lava, tem que andar pelas pedras. E o corpo, consegui passar um pouco disso, não tudo, para não ficar tão óbvio, consegui passar com o desenho. É isso aí, esboço da tirinha. Se você acompanhou até agora, então agora é hora de apertar ali o Seguir o canal MigMedia e apertar também as notificações para não perder as próximas aulas, os próximos vídeos que eu estou fazendo. Bom, depois desse trabalho de esboço, vem o trabalho de desenho. Especialmente quando é um desenho mais complexo, então faço um pouco mais de trabalho de desenho de lápis antes da arte final. No caso da tira, você viu, eu faço a arte final a partir daquele esboço mesmo, porque é mais simples. Bom, no canal MigMedia tem mais aulas, começa que eu falo sobre como é que eu faço a arte final, a colorização da tira e tudo mais. É só seguir lá, acompanhar, toda semana eu estou botando um vídeo desse, tá bom? Obrigado, obrigado por assistir. Obrigado.